Passou Vira pra mim aqui, vamos filmar o rio Levanta a câmera Pra quem não tá vendo, olha o rio aí em Itapevi Olha aí o rio Itapevi, hein Olha a situação que tá o rio aqui, ele baixou um pouquinho ainda Olha só Chuva forte aqui em São Paulo, hein Olha a situação do rio Nossa, mas ele tá aqui, né Na beira mesmo, hein Tá aqui ó, indo pra Cotia Quem conhece esse caminho Olha a situação das casas, imagina você morando Uma parede num lugar desse Sei não, todo mundo tá dando balão ali Tá largado Tá mesmo, olha a gente com Cotia É Vou voltar pra trás essa peste Nossa, olha só aqui Olha a situação É É É É É Melhor nós enfiar por aqui, cara Vou voltar pra trás Fazer o balão E mohando tudo o rapaz e o ônibus também O ônibus passou O ônibus passou e a moeda no rapaz Não vai não Vou virar aqui É 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 Tchau.